Ok, ok. Dando prosseguimento às nossas mesas de debate, vamos chamar a décima primeira mesa, que na verdade é a segunda da tarde, o tema futebol feminino, sua consolidação no Brasil. Gostaríamos de chamar primeiramente o meditador da mesa, o senhor Romeu Castro. Senhor Maurício Salgado, treinador do Flamengo. Glaucio Carvalho, treinador e supervisor do Botafogo. Treinadora Marisa Pires, da seleção, inclusive. E finalmente, professor Jairo. Pessoal, vamos colaborar aí, porque vai começar a mesa. Pessoal que está aí em pé aí, poder ajudar, tá bom? Antes de mais nada, eu quero fazer mais uma vez o agradecimento ao representante do deputado Cláudio Caiado, que foi uma pessoa que nos ajudou na realização do fórum. Então, obrigado, Fábio, que está representando o deputado Cláudio Caiado aí. Ok, senhor Romeu Castro, palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero na pessoa do Fernando Pires, presidente da ABTF, agradecer pelo convite, parabenizar por mais uma edição de um evento que já se tornou uma referência nas discussões dos vários temas relacionados ao nosso futebol. Dando uma prévia do que nós vamos debater aqui hoje, nós temos três assuntos principais. Nós vamos falar um pouco de seleção brasileira, passando pelas categorias de base, pela participação do Brasil nesse último Mundial e pelos caminhos que a gente pretende adotar. Vamos falar um pouquinho de calendários e competições no país, a apresentar propostas, a debater propostas de desenvolvimento e falar um pouquinho dessa relação entre homens, mulheres, dentro de um novo mercado que vem crescendo bastante, que tem apresentado cada vez valores mais interessantes. Eu vou iniciar convidando para que cada um possa fazer um resumo, um pequeno resumo da sua carreira, de como tem lidado com os trabalhos do futebol atualmente, começando por uma ex-atleta, uma capitã da seleção brasileira por 12 anos, uma treinadora de futebol também, que fez muito sucesso, revelou muita gente, passou pela portuguesa, pelo Saad, está aqui no futebol social do Rio de Janeiro, a Marisa Pires. Peço uma salva de palmas a ela. Bom, boa tarde. Venho aqui agradecer ao Fernando, a BTF, por essa oportunidade, e ressaltar aqui também os meus agradecimentos aqui, em falar um pouco da minha história do futebol feminino. O Romeu pediu para ser breve, eu tenho que ser breve, porque eu, acabando aqui, eu tenho que dar minha aula, eu tenho compromisso hoje também. Então, eu só sou grata mesmo por estar aqui nesse convite maravilhoso e passar um pouco do que eu vivi e hoje ainda vivo dentro do futebol feminino. Bom, como eu acabo sendo biografista oficial da Marisa, a Marisa, como eu contei, tem 12 anos como titular da seleção, como jogadora, passou pelo radar, pelo Vasco da Gama, pelo Saad, pelo São Paulo, pela portuguesa. Teve uma trajetória incrível, duas medalhas de bronze em mundiais, do primeiro de 88 e no Mundial de 99, nos Estados Unidos, semifinalista olímpica, uma carreira realmente das mais brilhantes. Parabéns, Marisa. Eu quero agora convidar para que faça a sua apresentação o Maurício Salgado, o Maurício que está no futebol feminino há quase tanto tempo quanto como eu. Conheci o Maurício no trabalho de base ainda da aclimação ali, no comecinho dos anos 90, não é, Maurício? Eu já estou desde 83, mas o Maurício veio na década seguinte, com um baita de um trabalho que revelou muita gente importante ali pela aclimação, e depois construiu uma carreira de muito sucesso ali pela seleção brasileira universitária, passou por diversos clubes, como o Palmeiras, teve um trabalho muito consistente agora no Internacional e acaba de chegar ao Flamengo, no Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado pela presença de todos, agradecer também o convite. Para mim é um prazer, como o Romeu falou, eu estou há tanto tempo no futebol feminino, e eu venho daquela geração que vivenciou toda a luta, e aí na figura da Marisa, toda a luta que é do futebol feminino, e também o avanço. A gente vive hoje uma dinâmica de um avanço no futebol feminino, em todos os aspectos, no aspecto financeiro, no aspecto de mídia, no aspecto técnico, tático, e eu consegui viver todo esse processo. Então, primeiro, agradecer o convite, sempre que é para falar de futebol feminino, eu fico muito, sempre que eu posso, eu venho. Romeu já falou brevemente aí do meu currículo, estou chegando agora no Rio de Janeiro, venho de quatro temporadas e meia no Internacional, compus minha carreira muito pautada no futebol profissional, mas também no desporto universitário, com alguns títulos mundiais aí no desporto universitário. E eu, assim, fico muito feliz que tenha gente para escutar cada vez mais, vou estar à disposição hoje para a gente debater aí os caminhos do futebol feminino. Obrigado. Obrigado, Maurício. Agora eu quero apresentar o Glaucio Carvalho, atualmente treinador do Botafogo. Glaucio, que tem um histórico também vitorioso no desporto militar, casado com a Rose, uma grande militante do futebol feminino também, a Rose de Sá, que a gente tem muito carinho, então a gente brinca que é o casal vinte do futebol feminino, casal que vem conquistando títulos importantíssimos, aqui também pelo Rio de Janeiro. O Glaucio teve um trabalho muito vitorioso também, como preparador físico no Santos, e é um grande prazer para a gente ter você aqui, Glaucio. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar presente, falar sobre o futebol feminino, agradecer ao Romeu, que é uma referência dentro da modalidade, agradecer à BTF, que já fui aluno também, como treinador de futebol. Enfim, falar de futebol feminino é muito importante para quem milita no meio. Sou de formação acadêmica em educação física, tenho especialização em futebol e treinamento esportivo, fui preparador físico muitos anos, trabalhei com futebol feminino, na realidade minha primeira categoria foi em 98, com o próprio Botafogo, onde eu trabalhava nas categorias de base do masculino, e tinha um time de futsal, porque minha escola de formação é o futsal, sou apaixonado pelo futsal, e eu acho que o Brasil sem futsal não vai a lugar nenhum, é uma coisa que eu já falo aqui, que tem que ser muito importante na vida do desporto brasileiro. Trabalhei em alguns clubes na modalidade de futebol masculino, trabalhei fora do Brasil, na Albânia, no mundo árabe, trabalhei com futebol feminino, graças a Deus, em grandes clubes, Botafogo, 98, 99, 2000, Vasco da Gama, 2010, 2011, 2012, 2013, Santos Futebol Clube, 2016, 2017, e atualmente exerço a função de treinador dentro da SAF do Botafogo, e como coordenador da área técnica também. No caso, ele falou da Rose, nós fomos contratados no Botafogo em 2019, para instaurar o futebol dentro do Botafogo, devido à obrigatoriedade, e desde 2019 estamos fazendo um trabalho, e graças a Deus eu acho que o trabalho está sendo feito com sucesso. Muito obrigado, Glaucio. Eu quero agora apresentar o Jairo Porto. O Jairo é conhecido, muito conhecido, principalmente no Rio de Janeiro, por grandes trabalhos que ele realiza, não só em clubes, já foi preparador físico da seleção brasileira, mas também no apoio, né, atletas profissionais, você tem um projeto, que eu acho que você vai contar para a gente um pouquinho, mas às vezes a gente sabe que há muitos anos aí, é uma referência no recondicionamento aí de muitos atletas profissionais, e o Jairo tem uma participação numa época muito especial da seleção brasileira, que depois da medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas, o Brasil ficou quase dois anos, até um pouquinho mais de dois anos, sem absolutamente nenhum amistoso, e aí o Jairo assume um desafio, junto com o Barcelos, né, como treinador, e eles têm de início, talvez o pior resultado na história da seleção até então, você brinca isso com o Jorge Barcelos, que ele é o treinador de melhores resultados, e também o que teve o pior, porque o Jorge foi o único que até hoje perdeu um sul-americano na categoria adulta, mas depois disso ele conseguiu, junto com o trabalho de uma comissão técnica incrível, resgatar jogadoras importantes, que tinham sido, não por vontade de vocês, esquecidas naquela convocação, e aí com a volta da Tânia Maranhão, da Formiga, da Maiquinho, várias jogadoras, o Brasil pega e tem o seu melhor ciclo com o Jorge, que são dois títulos, dois vice-campeonatos olímpicos, duas medalhas, duas medalhas de pratas consecutivas, no Mundial de 2007, e na Olimpíada de 2008, né, então, eu pediria que você se apresentasse também. Prazer, é meu prazer em vê-lo, faz tempo que a gente não se vê, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre o futebol feminino, eu já sou preparador físico, já há quase 27 anos, eu comecei muito jovem, e tive o ponto alto na minha carreira em 2007, eu não fui à Olimpíada de 2008, mas eu estive presente na preparação, o que aconteceu? Depois do René Simões, a seleção ficou parada por dois anos e meio, e nós recomeçamos todo o processo em 2006, onde nós fomos para o Sul-Americano, e aí se entendeu naquele movimento que a CBF, que deveria fazer uma reformulação, e prematuramente foram retiradas as principais jogadoras, se acompanhou bem, nós fomos contra, nós fomos votos vencidos, e por aquela história que parece que a bola pune, nós fomos para a Argentina, nós quebramos todos os recordes das competições, ataque mais positivo, defesa menos vazada, Cristiane artilheira, e nós perdemos o jogo para a Argentina, que o Brasil nunca tinha perdido de dois, foi dois a zero, tomamos um gol espírita com a bola do meio campo, o time se desarrumou na saída de gol, nós tomamos dois a zero, e eu costumo dizer que foi a maior e a melhor derrota da minha carreira, porque se não fosse aquilo, a gente não teria conseguido reverter o processo de trazer jogadores importantes para que a gente pudesse, nós ganhamos na sequência o PAN, aqui do Rio de 2007, o Brasil foi pela primeira vez finalista na Copa do Mundo, que o Brasil teve uma performance. incrível, é uma coisa que marcou a minha carreira, minha carreira tomou outro rumo depois daquilo ali, e até hoje, a gente já está indo para 2024, eu sou convidado para falar sobre esse trabalho, é uma coisa que me impressiona, e eu saí, depois o Jorge foi para a Olimpíada, em 2008, e o Brasil foi medalha de prata, então é sempre um prazer estar debatando sobre o futebol feminino, aproveitar e agradecer a oportunidade da BTF, de estar trazendo a gente aqui para estar falando sobre o futebol feminino, agradecer a pessoa do Fernando, é o segundo ano que eu estou aqui, queria parabenizar a BTF, eu estou vendo o crescimento, esse ano está muito mais cheio, o Fernando já falou que parece que ano que vem já vai estar em um teatro maior, tem uma pretensão que o evento cresça, e é um prazer muito grande fazer parte da mesa. Muito obrigado, Jairo. A primeira pergunta, falando de seleção brasileira, nós vamos iniciar aqui pela Marisa, que viveu essa emoção várias vezes. Marisa, nós tivemos o Brasil agora, no Campeonato Mundial, num momento em que as jogadoras estão extremamente profissionalizadas, têm a maior média salarial da história, muitas jogadoras, inclusive, preferindo o mercado brasileiro ao exterior, porque a remuneração realmente se tornou atraente, projetos muito bem estruturados, no Flamengo, no Botafogo, no Corinthians, no Santos, no São Paulo, no Grêmio, no Inter, então a gente vê realmente um crescimento fantástico, na Fluminense, no Rio, aqui também conseguindo um bom resultado, mas chegou no Mundial, e a seleção acabou fazendo a pior campanha da sua história. Como você identifica esse momento atual da seleção brasileira feminina? Qual a raiz do problema, na sua opinião? Bom, meu, primeiramente, a estrutura delas hoje, é uma estrutura muito elevada, a qual nós não tivemos lá no começo. Se nós tivemos um recomeço, era para que hoje tivesse no momento que está. E, na minha opinião, o momento delas hoje, da perca de ser tão, assim, impressionante para todos nós brasileiros, porque, para mim e para as outras meninas do povo brasileiro, acho que elas passavam da primeira fase tranquila. Para quem conhece futebol e viu o futebol feminino, o crescimento que foi, em todos os aspectos, para todos nós foi uma surpresa. E, melhor dizendo, o desempenho em si. E, na minha opinião de ter esse fracasso todo, foi o time em si ter ficado robotizado. A nossa classe de jogar futebol como técnica, talento, que nós sempre tivemos, nessa Copa do Mundo, todos nós vimos o que faltou, realmente, na seleção, foi o nosso talento, foi a nossa classe de jogar futebol. Um time robotizado. É como hoje, né, o Brasil em si, não sei se trouxe, né, o futebol europeu em enfatizar que se tem que jogar, toca aqui, pega ali, toca aqui, pega ali, como se diz o TikTok, né, na língua deles, né, na nossa língua é um dois passos, um dois passos. Então, para mim, o time em si ficou robotizado. E não é esse o futebol brasileiro. Nossas meninas têm, como nós sempre tivemos, é a classe de jogar futebol. A categoria hoje, principalmente, o que está acontecendo na base. A base hoje está vindo com o espelho do profissional. O profissional está fazendo e estão carregando junto com a nossa base. A nossa base também está a mesma coisa. Se você hoje assistiu um jogo, do futebol feminino, eu não tenho coragem de ligar a televisão para ver. Eu, Marisa, tá? Eu sou a primeira capitã da seleção brasileira, comecei em 88. Então, eu tenho uma história longa e se eu for contar o que eu fiz ou o que hoje eu estou fazendo, é um livro, tá? Então, vocês vão sentar aí e não vão sair daí porque é uma história bonita, não é uma história desgastante de se ouvir. É uma história bonita, emocionante, para que hoje vocês venham entender o motivo qual o futebol feminino hoje está passando. Você vai falar, caramba, se elas hoje têm o que têm e hoje nós não tivemos nada e chegamos a ter êxito com pouco que tivemos, mas tinha persistência e tinha amor no que nós fazíamos. Hoje tem tudo e não tem amor no que fazem. Então, é simples. A gente hoje vê uma seleção brasileira, né? Para quem hoje sai daqui, vai para os seus clubes, ganhar o seu dinheiro e perdem o que perdem e fica por isso mesmo. A gente não vê na transparência de ninguém o sofrimento de ter perdido uma Copa do Mundo. É simples assim? Acho que nós que somos ex-atletas, a gente comenta o que passamos, o que hoje elas têm para poder não ter feito o que tinha que fazer. O que faltou para mim? O que faltou para mim vem da treinadora até chegar. Treinou para aquilo, para ganhar? A gente não sabe o que a gente não vê. Marisa, só para a gente contextualizar um pouco, você deu uma resposta bastante ampla. Muitas vezes vocês falam que nós tivemos muito pouco lá atrás e realmente em nível de remuneração, em nível financeiro, eram tempos difíceis. O primeiro campeonato brasileiro aqui no Rio de Janeiro, em 83, a Suderge, não sei se ela tinha esse nome, mas ela proibiu a utilização de estádios, acabou sendo disputado na praia a primeira fase eu acho que está aqui um grande amigo nosso aqui na primeira fira, que participou do radar, participou bem daquela fase, foi lá nas areias de... Qual era mesmo, Serginho? não, sim, teve Copacabana, mas a primeira fase foi em Búzios, lembra? Porque no começo nem em Copacabana permitiram jogar a demarcação, então a primeira fase foi em Búzios, inclusive vou até aproveitar e pedir que o Serginho se levante, aqui também tem a Samarone, outra jogadora histórica da seleção brasileira, aqui pedir a salva de palmas para eles, dois pioneiros do futebol feminino, desde a legalização em 83, e o Serginho também, marido da Sinira, outra grande jogadora, mas contextualizando só o que a Marisa disse, naquela época você tinha poucos recursos, mas o que essas mulheres trabalhavam e treinavam era uma coisa absurda, tanto que você pegar fotos da época do time do radar de 83, o Saad, o Juventus de 84, fisicamente as meninas não tinham nada de gordura, assim, você via atletas de altíssimo nível que treinavam às vezes até sete, oito horas por dia, manhã e tarde, então havia uma preparação, não foi por um acaso que se chegou em 88 no primeiro mundial da história, e que se ficou no terceiro lugar, inclusive vencendo as campeãs mundiais na época, que foram, o Brasil venceu por 2 a 1 na primeira fase e perdeu por 2 a 1 na semifinal num jogo super equilibrado, não é Marisa? Então é bom a gente contextualizar isso e daquelas dificuldades era uma geração que tinha que brigar pelo prato de comida, a gente chegava naquela época, falava, meninas, se o Brasil for eliminado, vocês vão voltar para casa sem dinheiro, não vai ter campeonato no final do ano, ninguém no Brasil apoia, então elas põem o coração para poder comer no mês seguinte, para poder ter competição, para o clube poder continuar existindo, então quando elas veem hoje, uma seleção vai, joga, ganha de 8 a 0, está tudo bem, vai lá, perde, eliminada na primeira fase, e elas querem que saia todo mundo sorrindo e está tudo bem, não, para a geração delas é inaceitável, com a camisa do Brasil isso jamais pode acontecer, correto Marisa? É isso que você quis expressar. Sim, eu acho que deu para entender um pouco do que não tinha e o que hoje tem tudo, para quem entende o que eu falei, acho que entendeu dessa forma, tá bom? Então isso, é o que eu falei, se eu for falar tudo é um livro, então tem mais gente para falar mais um pouquinho e agora aproveitando essa parte da preparação física, aproveitando que a gente está aqui com o Jairo Porto, durante esse ciclo da seleção, acho que vocês lembram que várias vezes a Pia deu algumas declarações, a Pia Sandhog, que era a treinadora do Brasil, reclamando da intensidade das jogadoras brasileiras, da falta de intensidade das competições locais no Brasil, e eu me recordo que isso para a gente desde a preparação daquele primeiro Mundial era uma preocupação que as jogadoras pudessem suportar o ritmo de jogo das europeias, tanto que a gente usava muitos jogos contra equipes masculinas para que você se adaptasse. Jairo, você concorda que futebol brasileiro hoje, no caso feminino, seja um futebol lento ou a Pia foi infeliz nessa análise? Então, eu tive a oportunidade de ter três passagens na seleção, né? Então, eu fiz de dois, na verdade a gente tinha na época o sul-americano, o pan-americano, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Eu só não fui à Olimpíada. Então, historicamente, a gente tem um problema de preparação física no futebol feminino no Brasil, por conta da deficiência estrutural que se vem de muito tempo. Então, hoje a gente está colhendo, ou na verdade a gente não está colhendo o que a gente deixou de fazer há algum tempo atrás. Então, por exemplo, hoje, lá no meu centro de treinamento, o Felipe é um dos coordenadores da base do Flamengo, está iniciando um processo lá do sub-15. Então, agora que está começando algumas equipes a ter a categoria sub-15. Então, isso, ao longo de um processo, vai te trazer uma série de problemas. E a gente tem isso. Então, por exemplo, eu tenho um dado, eu costumo dizer, eu gosto muito de falar sobre, não expressar a minha opinião, eu costumo dizer que é a constatação do fato através dos números. Então, hoje no meu centro de treinamento, eu já estou à frente do CETRAF há mais de dez anos. É um trabalho que era paralelo à minha carreira e que hoje está, deixou de ser paralelo, é a minha frente de trabalho. Então, hoje, a gente atende entre 130 e 150 até das meias. E a gente tem uma, duas jogadoras. A gente não tem, dentre 130 e 150, a gente tem duas, três, quatro jogadoras hoje. Duas até estão aqui na plateia. Entendeu? Então, a gente tem um problema. Quando eu cheguei em 2006 na seleção, a maior preocupação que a gente tinha era parte da preparação física. Porque ainda hoje ficou notório, existe um problema a ser resolvido. Existe um gargalo. Que eu acredito que com o passar do tempo, com a estruturação dos departamentos, dos clubes, está aí à frente do Botafogo, as coisas vêm ao longo do tempo evoluído. Só que isso demanda um tempo. Existe um estudo científico que diz que você só se torna um atleta de performance, um atleta profissional com 10 mil horas de treinamento. Então, se a gente começou a treinar outro dia, a gente vai ter dificuldade, a gente tem dificuldades. Então, por exemplo, foi muito gratificante para a gente a final da Copa do Mundo de 2007, a gente teve uma performance física elogiada, porque nós enfrentamos adversários que já tinham um trabalho estruturado há muitos anos. Eu não sei se o senhor vai lembrar, mas na véspera da Copa do Mundo, a gente desceu para tomar um café lá na China. O senhor lembra disso? A gente bateu um papo? Então, aquele time tinha um nível de performance muito grande. Que talento o Brasil sempre teve? A gente só conseguiu ali junto com aquele grupo. Eu estava à frente do processo, mas foi um processo. A palestra anterior aqui, eles estavam o tempo inteiro falando de processo. E ali também foi um processo. Porque quando eu cheguei à frente da equipe em 2006, eu lembro muito que a Mônica, o Monicão, tinha tido filha. A Mônica estava desse tamanho. As jogadoras estavam paradas. Então, assim, a gente ainda existe um problema. Então, por exemplo, as jogadoras que aparecem hoje à frente do meu centro de treinamento, eu vou me referir porque é uma coisa mais atual. 95%, 99% das jogadoras têm problema com a composição corporal. Então, elas têm problema de sobrepeso, de percentual de gordura acima do ideal e pouca massa magra. Isso é uma realidade, infelizmente. Isso só vai ser resolvido ao passo da consciência de atleta, porque também não adianta só a gente ficar transferindo a responsabilidade, só questionando a estrutura. Tem coisas que a gente tem que assumir a responsabilidade, como aquela equipe de 2007 fez, porque não foi fácil. Eu lembro que muitas vezes, na antiga grande antes da obra, descia aquele russo, eram sete, oito horas da noite, a gente estava lá treinando embaixo do russo, ninguém enxergava ninguém, mas nunca deixamos de fazer. Isso foi mérito delas. Então, elas têm problema com a composição corporal, o nível de força já é diferente do homem, por conta da constituição da mulher. Tem um terceiro problema, a mulher tem dez vezes, até dez vezes mais propensão à lesão de ligamento cruzado do que o homem. Então, somado a um baixo nível de força geral e um alto nível de percentual de gordura, teve uma época, teve uma convocação que nós tínhamos dez jogadoras com joelho operado. Quem acompanha lembra disso, isso saiu até algumas matérias, saiu uma matéria agora recente falando sobre as jogadoras que deixaram de ir ao Mundial em todos os países, a quantidade de lesão de cruzado, isso é uma preocupação, é uma realidade, mas tudo isso se dá por quê? por conta da deficiência de alguns aspectos da questão física. Perfeito, Jairo. Eu vou agora aqui chamar o Glaucio Carvalho do nosso Botafogo. Aqui a gente se tocou agora, Glaucio, nessa questão da importância dos processos para, obviamente, você atingir um resultado nessa fase mais profissional do futebol feminino. Eu digo que, paradoxalmente, se o futebol feminino tivesse vivido de processos até aqui, ele simplesmente não existiria, porque a grande maioria dos resultados que nós tivemos até hoje foi desafiando todos os processos e tendo que corrigir essas falhas estruturais que estavam lá, foram bem colocadas, mas com as jogadoras apresentando um nível de superação que era sobre-humano. no seu caso relacionando o trabalho que vocês fizeram no Botafogo, de iniciar um trabalho do zero e chegaram rapidamente à Série A do Brasileirão Feminino, veio um descenso que também é muito fruto da fórmula de disputa do campeonato e um acesso também imediato. Como você qualifica essa questão dos processos que o Botafogo vem desenvolvendo em relação àquilo que a seleção brasileira precisa para voltar a obter resultados consistentes? Bem, na realidade o processo ele é importante, ele tem que ser planejado, o trabalho tem que ser planejado e executado e esse planejamento e execução é o processo. Então o processo tem que ser executado, mas nós sabemos também de todas as carências que o futebol feminino tem hoje. Linkando um pouquinho a seleção brasileira e há dois anos atrás eu fiz uma, eu falo muito pouco sobre seleção brasileira, porque a gente sabe que às vezes acontecem algumas coisas extracampo que acabam nos prejudicando. Então a gente tem que falar muito pouco algumas coisas sobre a verdade, principalmente o que vem da CBF. Dentro do que a Marisa falou e o que a gente veio das categorias das seleções brasileiras de anos anteriores e comparando o que tem hoje, nunca uma seleção brasileira e feminina teve tanto. teve todas as condições possíveis e imaginárias que uma equipe de futebol feminino poderia ter. Tudo que uma equipe profissional masculina poderia propiciar, o feminino também teve. E é inadmissível você ter uma comissão técnica que quatro anos de processo, de ciclo, vão conseguir dar uma entrevista em português. existe uma dificuldade muito grande de relacionamento com as jogadoras. E se fosse ao contrário, no meu caso, que eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, ou você falava aquela língua em seis meses ou você estava fora. Aqui no Brasil tem muita paciência com o que vem de fora. Nós temos muita paciência no que vem do exterior. Infelizmente, nós temos uma, entre aspas, síndrome do vira-lata. Tudo que vem de fora parece que é melhor. E não é assim. Uma das coisas que a comissão técnica da seleção brasileira foi, realmente, talvez a gente precisasse de uma organização tática melhor. Mas a individualidade não podia ser coibida. Então, nós tivemos uma seleção muito tática e pouco criativa. Onde a palavra que eu poderia falar em relação à última Copa, essa Copa do Mundo foi decepção. Porque, diretamente, nem falo indiretamente, todos que trabalham com o futebol feminino aqui foram prejudicados pelo esse resultado. Decepcionante, vergonhoso. Porque você fazer um jogo de igual para igual com a França e perder é normal. Como é normal perder para a França no futebol masculino hoje. O que é inadmissível sermos eliminados por uma jamaica. Sem podermos fazer gol. E quem acompanha o processo de perto, até a virada do ano, a gente viu uma linha de conduta tendo um norte, tendo uma direção. E, quando iniciou os jogos amistosos, a gente podia falar na fase final de preparação, houve uma perda. Jogadores que não estavam no processo, que não estavam sendo convocadas, passaram a ser convocadas. Jogadores que fizeram três anos de ciclo deixaram de ser convocadas. E agora, na época da principal relação, jogadores que viram de lesão de LCA sem ter feito um jogo, foram convocados e estavam na seleção. Jogadores como a Duda do Flamengo, que participou de todo o ciclo da Copa do Mundo e anterior, se não for a melhor jogadora do futebol brasileiro, junto com a Bia Zanerato, não ter participado dessa convocação, ainda não tive a oportunidade de encontrar com ela. Mas eu vou perguntar, aconteceu alguma coisa? Então, eu posso, muitas vezes a gente fala sobre estrutura, sobre processo. Muito que o Jair falou, realmente existe um déficit de lastrofisiológico, principalmente no ganho de força, em relação às jogadoras, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas 70% da nossa seleção joga fora do Brasil. 70%. Então, a gente já não pode botar conta só nisso. E o campeonato brasileiro, ele tem um nível de intensidade muito alto. Eu tenho a oportunidade de acompanhar dessa parte de gestão sobre a formação das categorias do Botafogo, seja profissional de base, a gente tem acesso a todas as informações das equipes mundiais. O futebol brasileiro não está longe disso. a não ser em ganho de força. E isso é o quê? Lastrofisiológico, categorias de base. Então, quando a CBF vem com uma imposição de obrigatoriedade dentro do futebol profissional feminino, ele tinha que ter se preocupado primeiro embaixo. porque hoje, o que é que nós temos? Um débito de jogadoras, uma demanda de jogadoras. Tem mais clubes do que atletas. Então, a tendência é que cada vez mais as jogadoras subam para a categoria profissional em déficit de alguma coisa, porque vão queimar etapas para poderem jogar logo a primeira liga. ou seja, o problema é muito maior do que se imagina. Mas, voltando à situação de processo, o processo tem que ser feito. Tem que haver planejamento. Tem que haver um norte para que seja seguido. Hoje, dentro do Botafogo, nós temos quatro anos e meio de existência. Nós começamos do zero. Nós, eu posso dizer que eu e algumas, poucas pessoas são os chamados sobreviventes ou remanescentes do Botafogo Social, onde a gente vive hoje dentro da SAF, que é totalmente diferente do processo de um clube normal. E, Botafogo Social, a gente tinha dificuldade até de almoçar. Onde, às vezes, tinha que vender o almoço, brincando, para pagar o jantar. Samarone pegou o Botafogo Social, mas Samarone falou, nossa, a atleta tem 98, não é, Samarone? E as coisas já eram muito difíceis. E hoje, o processo do Botafogo, ele modificou bastante. E a gente tem a preocupação de que esses déficits, esses débitos que acontecem dentro da modalidade principal, seja técnico, tático e força, sejam colocados nas categorias de base. Então, para mim, uma primeira coisa que tem que ser feita é priorizar a categoria de base. mas eles alegam que o futebol feminino não dá dinheiro, não dá retorno, não dá retorno. Aí eu falo para você, é tão simples de resolver, vou entrar até no processo, por que a CBF não obriga as emissoras de TV quando compram o campeonato brasileiro masculino comprarem também o feminino? Vou parar por aqui, vou passar. Perfeito, graças a Deus. A gente agradece suas informações. Maurício, seguindo nessa linha, você foi um grande revelador de atletas ao longo da sua história durante, foram quatro anos no Inter, Maurício, foi isso? Foram quatro temporadas e meia. Quatro temporadas. Eu tinha mais, a gente tinha renovado o contato, eu tinha mais um ano e meio, de contrato, e aí eu acabei de chegar no Flamengo e vim para um desafio novo. Então você foi um dos treinadores mais longevos e num clube que se destacou até por ter a melhor base do Brasil. Gritavam isso a cada conquista e tal, que realmente era interessante. Como você coloca todo esse processo, o trabalho que vocês tiveram na formação de base para colocar o internacional em evidência e como você recebeu essas atletas? Agora, muitas, algumas que você reencontra no Flamengo, como você recebia de volta da seleção nessa questão dos estilos e também da frustração que ocorreu em relação a esse Mundial? Bom, acho que até, primeiro, eu gostaria de fazer até um apanhado do que tudo que foi falado, porque em teoria eu concordo com tudo, eu acho que foi muito legal trazer pessoas que estão relacionadas ao futebol feminino e isso é importante porque a gente, às vezes, não ouve quem efetivamente trabalhou e trabalha com o futebol feminino e esse, para mim, é um dos grandes problemas. A gente tem que escutar as pessoas que efetivamente construíram a história e continuam construindo. E só para fazer um apanhado, eu concordo com o que foi falado, eu acho que nós temos que buscar agora são as soluções. O que a Marisa falou, eu concordo, mas eu acho que é uma situação que ela não é exclusiva do futebol feminino. A gente viveu gerações que elas têm uma dificuldade muito grande na situação da cobrança e do retorno. São gerações que é muito rápido, você não sente aquela coisa, é tudo muito instantâneo. E nós temos um desafio de tentar, e era isso que a gente tentava fazer com a dinâmica das construções de base no Inter, de que a pessoa tivesse noção de onde ela está, noção de quem ela representa. Você imagina você representar uma seleção brasileira. Muitas jogadoras não caem essa ficha. Por todo o contexto, pela geração, pelo contexto hoje financeiro, porque, obviamente, uma coisa é você falar, se eu perder aqui, eu não como. Outra coisa é falar, bom, eu tenho uma dinâmica de, e cada vez, eu espero que cada vez tenha mais, uma dinâmica de ganhar bem, de ter outras opções, mas elas não podem perder a essência. E acho que esse é um grande desafio, e esse é um desafio que passa muito pela base. é você entender o local que você está. Você está num clube como o Flamengo, você está num clube como o Botafogo, você está no Internacional, você tem que entender. E isso passa por você entender a história. E aí não é só a história do masculino. A gente no Inter, por exemplo, quando as pessoas chegavam, qualquer atleta contratada no Inter, ela primeiro fazia um tour pelo Beira Rio, pelo museu. E a gente dava uma ênfase especial ao setor do museu, que é do feminino, que deveria ser até maior. E é o que eu falava para elas, nós vamos construir uma história, vocês vão construir uma história, para cada vez mais esse espaço seja maior. Mas você só constrói a história e conheceu a dos outros. Então, eu acho que passa por uma coisa que ainda ficou, o Romeu fez muito bem isso, quando fazia de levar a jogada de pessoas que já tinham trabalhado com futebol feminino, principalmente as que jogaram, eu não digo nem de quem trabalhou na parte de técnico, de que essas pessoas conseguissem passar um pouco do que é você representar aquilo. Porque quando você entende a dimensão que você está, a coisa melhora muito. Os Estados Unidos é um país que faz muito isso. Você vai à universidade americana, você tem lá o cara que ganhou em 37. E aí as pessoas valorizam o cara. Você não consegue valorizar o que você não conhece. Então, eu acho que esse é um desafio. O segundo ponto que foi abordado e eu concordo também, ainda há um déficit no futebol feminino, físico, em relação ao mundial. Mas é um déficit nos clubes ainda que estão começando o processo. Esse argumento não se justifica para as seleções. Se justificava na sua época, na nossa época. Hoje não se justifica. Por quê? Porque se você pegar os números, os números dos nossos jogadores são similares às jogadoras de ponta. Se a gente pegar as jogadoras que hoje representaram o Brasil, elas têm números físicos similares. Por quê? Porque elas já completaram um ciclo de jogar, tanto no Campeonato Nacional que aumentou muito o nível mesmo, e eu concordo aqui por estatística. Talvez seremos os mais competitivos do mundo. Eu ainda acho que ele peca em estrutura, ele peca em palcos, e essa é uma grande diferença da Europa. Você não joga em campos horrorosos, aqui você ainda joga em campos horrorosos. Ele ainda peca por nível estrutural de fora, de arbitragem, peca, sim. A gente ainda tem, ainda vê o futebol feminino assim, pode colocar qualquer cara para apitar, e isso é ruim, porque você não valoriza o produto. Mas as jogadoras que estavam representando o Brasil, elas são jogadoras, a maioria teve ciclo no mundo de 10, 12 anos. Há 12 anos elas jogam futebol. As que estão aqui no Brasil, elas foram repatriadas. Então, elas eram todo um ciclo. Então, fisicamente, eu acho que isso não se justifica. O que talvez a gente tenha que analisar é se como os nossos sistemas de jogo se adaptam ao nosso físico. Eu acho que talvez a gente não tenha pensado muito nisso. Eu estou chegando no Flamengo agora, o Glaucio está no Botafogo há muito tempo. O Glaucio daqui, ele sai e vai para o Inter. É um outro time. É uma outra história de onde você está chegando. É uma outra cultura de jogadora. A gente tem que se adaptar também. Eu acho que talvez isso tenha sido, talvez eu, conversando com a comissão, talvez tenha sido um pouco desse time de identificar que a gente tinha que também ver as nossas características e aplicar. Porque senão a gente joga tudo na conta do físico. Só que na conta do físico ele está diretamente relacionado com o tático ou com o emocional. Então, eu acho que essa é uma questão que aí, e disso eu tenho uma crítica com a seleção. E a outra, e aí eu vou falar do Glaucio, que eu acho que foi exatamente o que ele falou, o processo é importante. Só que o processo, ele tem que ter um projeto que você vá parando arestas. Você tem um caminho, fala, pô, esse caminho está indo, vamos dar uma caminhada para cá. E eu percebo que a gente, às vezes, não faz isso. E eu não estou, isso eu não estou criticando só a seleção. A gente tem que ir lá e vai ser desse jeito, se não for desse jeito, vai na força. A gente tem que identificar que as coisas mudam. Pô, eu achei que aqui era um caminho, mas talvez esse caminho não seja. E aí, quando que se mudou esse caminho? Há um mês, a competição. E isso, isso realmente é de se estudar internamente porque que isso ocorreu. Porque o sistema mudou, o sistema de jogo mudou, as jogadoras mudaram, e aí entrou a questão da convicção. Se isso aconteceu agora, isso não foi identificado durante todo o processo do ciclo. Então, acho que talvez a maior situação seja essa. Porque as equipes todas evoluíram. A gente sabia que a gente ia ter dificuldade com várias equipes. E talvez a gente tenha imaginado o processo muito mais lá na frente sem pensar que para chegar lá na frente a gente teria que ganhar antes por aqui. Eu acho que basicamente é isso. Por isso que eu estou concordando com todos, mas acho que eu quis meio fechar com todo mundo no que foi falado. Em relação à base, eu concordo com o Glaucio, concordo com o que falou. A base é a essência da situação. A gente no Inter, quando eu cheguei no Inter, o Inter tinha uma situação de que da maioria das equipes não ter orçamento. A gente não tinha orçamento para brigar com os grandes. E a chance de quem não tem orçamento é olhar muito para a base. é conseguir construir uma base forte, com um objetivo claro. E eu acho que a evolução do futebol feminino, ele passa por um investimento claro de base. A base, o Flamengo precisa trazer jogadoras fortes para que dê lastro, o Botafogo precisa, o Fluminense precisa, mas ele precisa olhar com muito carinho para a sua base. Porque é dali que a coisa vai sair, dali que vai ter a evolução do futebol feminino em todos os aspectos. Perfeito, Maurício. Aproveitando aqui um pouco tanto a sua fala, como também a fala do Glaucio, para contextualizar também em relação ao projeto da CBF para o futebol feminino. o que possibilitou todo esse aumento de salários, estrutura, o estabelecimento de competições de base, competições profissionais no Brasil, veio através de uma ação que começou lá na FIFA, que previa a necessidade de que a mulher fosse inclusa em todo o sistema do futebol mundial para que o futebol não perdesse a sua representatividade. Não foi uma situação em que se colocava apenas um prêmio de consolação ou um faz de conta para que as mulheres se sentissem parte do futebol. Um grupo de estudiosos reunidos da FIFA com representantes de mais de 40 países viu que o futebol enquanto negócio ele vinha sendo excessivamente masculino, machista nas suas atitudes e que outros esportes estavam crescendo mais a partir da presença da mulher em todos os setores. E que se o futebol não se abrisse para a mulher ele poderia perder a sua representatividade das décadas seguintes e deixar de ser o esporte número um no mundo. Então foram feitas uma série de ações aqui na Comebol houve eco em relação a se estabelecer em todos os dez países membros os programas de licenciamento nos clubes de futebol profissional masculino. O que se fez? Aumentaram-se os recursos na Libertadores na Copa Sul-Americana a premiação da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro no futebol masculino e em troca se exigiu que os clubes já há seis anos mantivessem uma equipe profissional feminina da categoria adulta e ao menos uma categoria de base porque o trabalho de base praticamente não existia no país. E nós temos tido tenhosamente pessoas que se envolviam no trabalho de base do Brasil há mais de 30 anos. Eu fui como gestor o primeiro campeão brasileiro do campeonato sub-17 reconhecido pela CBF que foi em 97 em Cabo Frio o Sádio foi campeão de ponta a ponta revelando a Graziele a Juliana Cabral e muita gente mas eram processos que permaneciam por dois, três anos e acabavam sendo paralisados. E com a questão do licenciamento para vocês terem uma ideia se a gente recuar no tempo sete anos com um milhão e meio de reais você conseguiria manter uma equipe por ano um milhão e meio de reais por ano você conseguiria manter uma equipe para brigar pelo título brasileiro de futebol feminino era esse o maior orçamento do país quando eu retornei para a CBF e nós conseguimos a política de licenciamento qual foi a minha única exigência para o presidente Rogério Caboclo na época a gente era o Marco Paulo mas o Rogério Caboclo estava como presidente interino não fui discutir salário eu falei olha só que eu quero aplicar as regras de licenciamento como diz a lei ao pé da letra nós vamos cobrar que os clubes deem plano de saúde para jogadoras elas tem que estar se alimentando bem eu tinha já quase eu estou agora com 54 anos de idade comecei o futebol feminino em 83 então eu já tinha naquela época 35 anos de experiência no futebol feminino pouco eu acho que ninguém no Brasil pode falar que entende o que conheceu mais do que eu dos que estão pois hoje talvez tenha algumas pessoas que conheçam tanto quanto mas desde o primeiro então nós fizemos isso para vocês terem uma ideia em 3 anos a média de salários das jogadoras da série A do brasileirão feminino ela subiu de uma coisa que estava em torno de 1.500 reais para 9 mil reais os maiores salários do país chegaram já a passar a casa dos 100 mil reais com todos os 100 mil reais mensais e hoje para um clube ser campeão brasileiro ele precisa de pelo menos 15 milhões de reais por ano isso foi um assim um crescimento imenso mas daí muita gente se enganou principalmente quem não participou do processo tem pessoas que caem de paraquedas no nosso meio acharam que o trabalho estava garantido está feito o trabalho agora qualquer um toque e não é assim porque aquilo que a Marisa enfrentou lá em 83 do machismo preconceito misoginia a mulher ainda é vítima também no país e tem muitos clubes que se hoje acabar a lei de licenciamento esse clube no dia seguinte vai tirar o investimento do futebol feminino e você tem muita gente também que hoje não faz um trabalho sério de base tem muito clube que ainda você olhar lá tem clubes grandes que não estão entregando realmente competições o ano todo disputam uma competição de base por ano para poder manter o calendário e nós enfrentamos esse processo de dirigentes de clubes grandes falando que nós não seríamos ninguém para obrigá-los a fazer futebol feminino eu ouvi o clube me falando eu não quero ver o que você vai fazer contra e nesse ponto eu tenho que tirar o chapéu principalmente para o Marco Paulo Deonero que como presidente da CBF ele falou e chegou lei o que é lei o que é regra está estabelecido por FIFA e Comebol cumpra-se se ele não quiser fazer manda fala para ele ser responsável amanhã porque nós vamos encaminhar o caso três dias antes do último prazo de inscrição dois desses dirigentes pegaram e escreveram no último segundo a equipe feminina para o brasileiro então não foi um processo fácil de ser realizado mas as melhoras foram claras mas eu sempre adivino isso não quer dizer que está tudo conquistado e aí veio uma preocupação grande que a gente teve acho que encerrando esse tema seleção e eu vou aproveitar o Glaucio que falou porque o West que é o seguinte até que ponto Glaucio esse ufanismo todo que a gente teve de você ter pessoas que são do círculo pessoal na realidade de muitas jogadoras e que não vivem todos esses processos de dificuldades colocaram uma expectativa nessa Copa do Mundo de que o Brasil estaria aqui para trazer a primeira estrela quando durante todo o ciclo de preparação da seleção o Brasil não foi capaz de ganhar um único torneio de expressão inclusive ganhou a Copa América com uma dificuldade tremenda porque a nossa seleção não sofreu gols foi uma das que menos marcou gols na história então a Copa América feminina já dizia que nós teríamos problemas daí foi para a Chimilives não ganhou ela teve uma série de oportunidades e aí você criou uma expectativa imensa e uma realidade que não estava em mais a questão de comportamento das jogadoras como você sente hoje a gente está por exemplo às vésperas de uma partida decisiva de uma Olimpíada nós temos atletas que estão na internet brigando com uma jogadora que ofendeu ali em rede social e ofendendo ainda mais será que nós temos realmente hoje uma geração de mulheres preparadas para o que estão recebendo e para a responsabilidade de serem cobradas por resultados? Bem esse processo de digamos assim de valorizar o que veste principalmente na seleção da camisa da camisa da seleção brasileira a gente vê também no masculino essa situação de cada um ficar no seu quarto a geração internet a geração rede social a geração que só ouve o que quer não ouve o que tem que ouvir esse distanciamento de atletas comissão técnica e torcida porque quando há esse distanciamento você cada um acha que cada um está no seu certo está no seu melhor resumindo cada um está no seu quadrado e se há esse distanciamento da responsabilidade de bons resultados eu acho que muito vem do comando eu acho que isso é do comando dado o caso da seleção brasileira cabe a quem está lá mostrar para essas jogadoras a importância que elas têm de vestir uma camisa da seleção brasileira a importância para toda a modalidade de futebol feminino a importância em todo o sistema brasileiro seja social político econômico esportivo então na minha opinião se as jogadoras estão distantes se as jogadoras não estão se ambientando ou não estão se incomodando com os resultados cabe a nossa direção perceber isso e mudar que se tem essa ideia essa ideologia essa vontade que isso mude e as jogadoras não mudam mudem as jogadoras porque jogadoras querendo estar na seleção brasileira eu sei que tem muitas mas a partir do momento que você não tem um comando onde agradar a jogadora é o principal além do resultado então a gente tem alguma coisa que está muito errada tem que mudar eu recebi uma pergunta aqui do André Luiz ele diz o seguinte eu vou direcionar para você Maurício o futebol feminino é exemplo do masculino não tem uma cultura de implementar nas categorias de base passar uma visão equivocada aos atletas que com o futebol que algumas delas ou deles estão jogando a Europa é o caminho e com isso faz acabar aquele amor à camisa que existia um tempo atrás dentre outras situações essa não seria uma preocupação atual de tudo que está acontecendo eu acho uma ótima pergunta uma coisa que a gente sempre conversa sobre o futebol feminino é que já que ele é uma modalidade relativamente nova por tudo que a gente conhece o futebol masculino tem desde e o feminino tem com as nossas efetivas pioneiras já que ele é uma modalidade nova a gente podia tentar importar as coisas boas do futebol masculino e tentar brecar as coisas que a gente já viu que não são tão boas no futebol masculino eu acho que uma das questões que se criou e obviamente todo mundo procura sua melhoria financeira isso é fato mas se criou uma ideia de um oásis na Europa o menino hoje ele cresce não querendo jogar no Flamengo não querendo jogar no Corinthians no Botafogo ele cresce querendo ir para fora seja lá o que for o fora não é eu vou jogar no Real Madrid qual que é o seu objetivo o meu objetivo é jogar fora mas eu acho que isso é um processo que obviamente tem uma questão financeira mas é um processo de construção e o futebol feminino já que ele é uma modalidade nova nesse sentido ele passa muito por desconstruir isso você falou bem aquilo lá a gente teve jogadores que foram repatriados porque se a gente for analisar hoje o futebol feminino se você pegar os campeonatos você vai elencar dois campeonatos europeus que ele tem um nível muito forte como um todo os demais tem duas equipes tem duas equipes as demais e é o que a gente escuta das minhas quando elas retornam eu fui para lá a fisioterapia não era boa fui para lá o nível era muito fraco eu joguei dois jogos bons o resto a gente não jogava o jogo era muito fraco então eu acho que falta um pouco esse processo da valorização e isso passa de novo pela base de você criar uma construção de que o processo onde você vai jogar depois ele pode ser um processo natural mas os seus primeiros objetivos eles tem que ser vestir uma camisa do Flamengo como jogadora titular do Flamengo conquistar um título pelo Corinthians e eu acho que esse é um processo de construção e essa construção só acontece no começo na base de você resgatar um pouco a gente fala muito para as atletas sobre isso para que elas lembram porque elas começaram a jogar porque às vezes você fica com tanto envolvimento que vou falar com um empresário que vou ganhar tanto não vou ficar aqui não vou ficar lá a pressão também de técnico obviamente de pressão de resultado e às vezes você esquece que por que você começou a jogar você começou a jogar porque você gostava ainda mais o feminino porque para a pessoa jogar bola sendo mulher hoje está um pouco menos difícil mas para ela começar a jogar sendo mulher ela tem que gostar muito do negócio ela tem que ter muito amor para fazer a coisa porque senão tem que ir contra às vezes contra a família contra toda uma estrutura de mercado contra a sociedade então assim a gente sempre fala resgata por que você começou a jogar porque quando você começou a jogar a certeza era porque você gostava eu acho que a gente podia que isso é uma questão de você inserindo nos clubes nas bases para que a gente não fique já com esse objetivo já de chega e que eu tenho que jogar fora jogar fora é consequência da situação mas é querer objetivos mais reais aqui perfeito respondeu bem Jairo naquela seleção de 2006 2007 é importante a gente posicionar que o Brasil não tinha absolutamente nenhuma competição nacional todos os campeonatos tinham sido paralisados e nós tínhamos nós tínhamos o campeonato paulista que retornou em 2005 um pouquinho mais organizado tinha os jogos abertos equipes mantidas pelas prefeituras de São Paulo mas nós não tivemos campeonato nacional naquele período e os bons resultados da seleção principalmente no Mundial de 2007 obrigou inclusive a CBF que não estava representada no congresso anual da FIFA a telefonar ao presidente da FIFA na época estava era o Blatter ainda o Joseph Blatter para anunciar a criação da Copa do Brasil e que nós ganhamos com o Sardes Sport Club foi a primeira Copa do Brasil da história como foi para vocês buscar essa seleção nas prefeituras de São Paulo e era um campeonato em campos muito de campos ruins porque jogos regionais você tinha às vezes uma dezena de jogos no mesmo gramado então era bem difícil como foi esse processo de seleção das jogadoras e o que você como você entende essa evolução no calendário para que haja evolução da modalidade a gente vem falando aqui desde o início desde a palestra anterior sobre a questão do processo isso tudo foi um processo de construção que vem acontecendo e graças a Deus vem evoluindo e hoje o futebol feminino é um mercado que eu vejo com muito bons olhos hoje já tem muita gente você falou já tem jogadora hoje com salário acima de 3 dígitos e eu lembro que na época a capitã da nossa equipe era a Aline Pelegrino ela recebia 150 reais eu sou vários daquelas meninas ficaram minhas amigas pessoais porque foi um processo muito grande eu costumo dizer que trabalho de seleção não é um trabalho para iniciantes para inexperientes porque ele tem um alto grau de complexidade então o que aconteceu ali naquele momento aquilo ali a gente tinha uma seleção super talentosa elas entenderam que aquele momento ali ou nós faríamos alguma coisa para tentar mudar ou ia passar porque várias jogadoras muito talentosas iam começar a ter que parar como foi o caso da Pretinha como foi o caso da Kátia como foi o caso da Tânia que a Tânia era interminável mas como foi o caso da Tânia então o que aconteceu todo aquele processo foi feito dentro da CBF eu lembro que a minha filha estava recém-nascida eu ficava 28 dias na granja e ficava 5 dias na minha casa isso foi um outro momento isso hoje já não é mais possível a gente tinha algumas jogadoras a exceção da Marta que já estava na Suécia que às vezes elas brigavam com o clube para serem liberadas para virem fazer parte do processo então o que acontecia vamos falar por exemplo aqui eu estou citando a Pelegrina o que foi feito a gente entendeu o que estava acontecendo no momento viu a dificuldade viu a dificuldade estrutural que não tinha campeonato que elas não tinham clube e assim eu virei um personal delas eu dei meu telefone na minha casa antigamente já tinha telefone fixo dei o meu celular dei meu e-mail e eu passava as programações para elas então a gente tinha todo um processo eu fiz todo um macro porque a gente tinha 4 anos de trabalho foi feito todas as análises eu fiz uma revisão de literatura muito grande na época porque naquela época tinha muito pouca coisa o material era escasso mas tudo que tinha eu consegui ter acesso fiz as avaliações entendi quem eram elas no momento e dividi aquilo ali por fase por períodos e a gente foi conseguindo então eu me lembro de alguns dados aqui que são assustadores então por exemplo a gente chegou às vésperas da Copa do Mundo e como é que eu posso explicar isso para vocês a gente fez todo um processo que começou no Sul-Americano que a gente perdeu se nós não tivéssemos perdido aquele Sul-Americano o Brasil não tinha chegado a final da Copa do Mundo isso eu tenho certeza porque as jogadoras não iam retornar e a gente não ia ter nível técnico para isso então podia ter o melhor processo do mundo podia ter o melhor trabalho do mundo mas se não tivesse atletas a coisa não ia andar então o que a gente fez a gente fez uma avaliação a gente fez o critério a gente sentou o Jorge pontuou as jogadoras a gente foi ao Paulo Dutra a gente mostrou a importância como a gente perdeu a gente conseguiu trazer de volta então nós tivemos um período de preparação onde não sei se vocês vão lembrar que antes do eu estava trabalhando com o Toninho Andrade lá no Ituano em 2007 eu saí de Itu nós fomos para para os Estados Unidos nós fizemos um jogo lá em em Nova Gérsia que a gente perdeu de 2 a 1 foi um gol da Cristiane nós tivemos um pênalti de escandaloso em cima da Cristiane que não foi dado botaram a gente num estádio pequeno com grama sintética qualquer bola na altura do círculo no campo de defesa já era alçada na área a Uamba que jogava na época tomamos 2 gols de cabeça em 10 minutos eu falei vai ser uns 15 a 0 e aí nós conseguimos equilibrar o jogo e ali eu entendi nós entendemos que a gente tinha condição de ganhar a Copa do Mundo a gente já estava no nível de performance mas esse trabalho começou em 2006 passou pelo Sul-Americano a gente ficou com algumas jogadoras depois veio o PAN de 2007 a gente fez esse amistoso antes do PAN nos Estados Unidos que foi o único jogo que nós fizemos em 3 anos nós fizemos um jogo viemos para Caldas Novas terminamos a última fase de preparação antes da competição e fomos para o PAN e o PAN ele foi feito como uma preparação é onde a gente foi a gente ia jogar mas aí o que acontece todos os pontos básicos da preparação física já estavam corrigidos então, exemplo a gente não tinha nenhuma jogadora acima de 13% de gordura a gente não tinha nenhuma jogadora eu lembro que eu escalonei não posso ter ninguém com menos de 50 de VO2 que era todo mundo com 55 que o mais próximo possível de 60 a Fomiga tinha 64 se eu não me engano até para homem eu tenho dificuldade de pegar isso hoje em dia tem um teste que é o Sprint Test que a gente afere o índice de fadiga eu quando dou aula para os meus atletas eu falo isso uma explicação bem rápida são 7 tiros com troca de direção em torno de mais ou menos 35 metros são 25 segundos para você retornar e são 7 estímulos que que é teoricamente o melhor aquele que é mais próximo de zero a Fomiga tinha uma média de aceleração de 6.23 eu nunca mais vou esquecer isso e tinha 0.16 de índice de fadiga hoje nem homem em forma a gente consegue pegar então ela era um monstro ela não errava passe e corria assustadoramente e a gente conseguiu ter quase todas as jogadoras cumprindo todos os níveis de força de potência de composição corporal por isso que o time teve a performance que teve e a gente veio ao longo do tempo elas compraram a ideia compraram a briga toda a convocação tinha teste físico e elas tinham uma meta a gente tinha uma meta vamos ficar 15 dias na granja então tinha uma meta para atingir elas vão ficar 10 dias fora da granja elas tinham uma meta para voltar e assim a gente foi construindo 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 e conseguimos chegar ao nível que a gente chegou isso foi muito agradecedor para mim acho que isso não foi o trabalho mais difícil acho que foi um dos mais difíceis que eu peguei na minha vida e a gente conseguiu ganhar as competições e chegar esse mesmo time chegou a final olímpica então seja nós ganhamos o Pan nós ganhamos do Canadá me ajuda aí que sua memória é melhor que a minha a gente ganhou de 7 do Canadá a final foi contra os Estados Unidos nós ganhamos de 7 ganhamos de 4 e aí fomos para a Copa do Mundo e chegamos na final e depois o Brasil chegou com essa mesma equipe a final da Olimpíada da final da Copa do Mundo antes da semifinal resultado histórico aquela goleada de 4 nos Estados Unidos o Brasil tinha um alto nível de performance mas por exemplo os níveis de preparação física eram muito altos daquela equipe e a gente tinha jogadoras com nível de talento muito grande uma coisa que foi falado aqui antes que eu estava pensando aqui o que eu tenho observado por exemplo a gente não conseguiu repor as jogadoras do ponto de vista técnico a altura a gente não tem uma jogadora mais do talento do Marrosana a gente a gente já tem a Marta em final de carreira a gente perdeu uma preta a gente perdeu a Kátia a gente foi e por vários motivos a gente não conseguiu repor e isso também em algum momento a conta vai chegar em algum momento a conta vai chegar concordo realmente essa questão da reposição a qualidade técnica da geração da Marisa eu tenho uma chuteira lá no meu centro de treinamento que foi um jogo que nós ganhamos de 2 a 0 a Rosana fez dois gols de falta na gaveta um com a perna direita outro com a perna esquerda eu não sei se alguém já viu isso aqui e eu vi e ela me deu essa chuteira quando terminou o jogo então a gente tinha uma jogadora do nível dela que era meia e que na seleção jogava de lateral esquerda nós tivemos ainda a Sissi Kátia Silele eu não tive o prazer de pegar a Sissi eu só peguei da Kátia pra frente a geração da Marisa teve jogadoras inacreditáveis Marisa a gente sempre fala as pioneiras pedem passagem e as pioneiras hoje elas querem trabalhar com o futebol elas querem não só ser reconhecidas pelo trabalho que foi realizado mas querem ter um campo pra sobrevivência e pra passar a experiência de tudo aquilo que vocês tornaram possível pra essa geração atual sem o sofrimento lá de trás hoje a gente não teria o Brasil passando na Globo em horário nobre com altos índices de audidência que vocês conquistaram na Band com o Luciano do Vale com a Esporte Promotion e tudo mais então conta pra gente Marisa isso a gente falando um pouco de qualidade hoje eu sei que você está num clube que vem de trabalhos sociais o que a Marisa treinadores atleta reivindica pra que as mulheres pioneiras possam estar trabalhando dentro do futebol seja como treinadoras ou em outras funções dentro da gestão do esporte bom o nosso pensamento hoje é uma oportunidade como você falou eu concordo com cada palavra aqui dos nossos amigos o que a gente pede hoje não era nem pra gente pedir era pra vir até nós acho que a nossa persistência lá no começo foi o que hoje está esse motivo do futebol feminino está tão elevado em remunerações em tudo então nós pedimos realmente para que hoje o futebol feminino venha estar num momento elevado então o que a gente mesmo hoje espera das entidades é uma oportunidade de trabalho porque como nós começamos tem algumas de nós pioneiras que ainda estamos vivendo ainda dentro do esporte social dentro das comunidades e esperamos e esperamos uma oportunidade a qual todas lá eu como representante eu sempre fui uma das líderes das pioneiras eu não falo aqui só por mim como falo por todas a qual estão esperando as oportunidades das entidades que é a CBF e a federação de nos dar uma oportunidade de mostrar o que nós aprendemos com vários profissionais que passamos por eles aprendemos o que de melhor portanto nós chegamos a terceira copa do mundo a quarta nas olimpíadas e com poucos profissionais nós tínhamos na época cinco hoje absurdamente a minha crítica em si foram 37 na seleção brasileira da comissão técnica absurdo para mim mesmo 37 nós ganhamos tudo com cinco está ali o Serginho a Samarone o próprio Romeu que nos deixa mentir com cinco na comissão técnica então é qualidade ou quantidade eu acho que a qualidade ela prevalece você pode ter dois mas que se faça um trabalho ao longo prazo o processo é muito mais elevado do que com 37 com pensamento em um mês não adianta nós queremos agregarmos pegar 70% como o o nosso amigo falou das meninas que estão no exterior porque aqui no Brasil temos muitas jogadoras que querem estar dentro da seleção não tem oportunidade não tem oportunidade porque tem aí um campeonato que acontece aí que tem meninas craques só que eles não vão lá para poder assistir e eu saio da minha casa como algumas meninas a Martinha que hoje aqui não está estávamos lá assistindo os jogos e tem meninas boas que se chama se hoje a Cufa é um campeonato do futebol feminino que está acontecendo que tem meninas dentro das comunidades como Martas Formigas Pretinhas Marisa Cici Mozelie Cátia Silene tem meninas técnicas que se pode treinar mas hoje eles preferem pegar meninas formadas do que formar então nós aqui estamos sofrendo o processo que aconteceu porque a nossa índole aqui é formar eu fui qualificada para formar eu tenho quatro qualificações da BTF a qual o presidente Fernando nos deu e tem cinco meninas que já tem o seu diploma e hoje não tem uma oportunidade dentro de uma entidade da CBF para fazer pelo menos a série C que nós temos que pagar eu não tenho oito mil reais para pagar eu não fiz nada pelaquela entidade eu acho que eu fiz muito era para chamar umas quatro ou cinco a maioria que hoje ainda está dentro do processo do futebol feminino ou do esporte a qual hoje eu sou treinadora do masculino do Flamengo estou na escolinha hoje dando treinamento para meninos de quatro a quinze anos tem meninas integradas também porque não tem oportunidade de estar em clubes ou fazer pelo menos a série C para estar em um clube com o futebol feminino Marisa, você falou a licença C no caso sim é, a série licença C perfeito Marisa, a gente está estourando o tempo eu vou chamar agora as considerações de cada um porque nós temos já, estamos avançando no horário da próxima turma então, Maurício para que você tenha as suas considerações finais e um último tema a gente vê hoje uma um certo movimento que era muito justo no início nesse da presença da mulher e da mulher ocupar cargos de liderança em todos os setores e nós sempre defendemos isso historicamente mas não estaria havendo hoje um certo exagero uma certa campanha contra os homens do futebol feminino que também é prejudicial porque a mulher na verdade nós queremos que se abra o espaço também para as mulheres do futebol masculino e tem um grupo pelo menos que às vezes você vê militando para que se feche o futebol feminino para os homens como você vê essa história e também o espaço para você fazer as suas considerações finais tá eu acho que assim eu vou procurar ser bem breve porque essa é uma pergunta muito complexa eu acho que a principal questão é primeiro a gente descontextualizar essa questão de homens ou mulheres em relação ao esporte obviamente há uma 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 defasagem histórica a Marisa acabou de falar isso uma defasagem histórica a mulher ela sempre foi colocada de lado em relação a questão do esporte e isso tem que ser é a gente tem que igualar isso muito rápido então a questão por exemplo das licenças eu sou totalmente favorável e toda vez que eu tenho um problema de falar eu deixo muito claro as mulheres as mulheres ainda que participaram no processo do futebol elas tem que ter até a licença pró inteira não tem que pagar a licença porque elas já deram uma contribuição grande ao fazer isso a gente cada vez mais qualifica sem distinção de gênero e o importante é isso é a qualificação sem distinção de gênero eu não vejo problema nenhum que uma mulher possa treinar um time masculino eu não vejo é uma questão histórica cultural não é uma questão de competência assim como não há também nada que impeça que um homem treine times femininos a gente vai falar do Bernardinho por exemplo que foi um cara que teve um histórico o Zé Roberto Guimarães tem um histórico na seleção de vôlei eu acho que enquanto a gente não mudar um pouco essa chave a gente vai estar debatendo sobre o que não é o importante o importante é que a gente consiga dar situações iguais a todos e há uma diferença histórica obviamente que a gente precisa igualar isso em relação ao papel da mulher na sociedade e isso precisa ser debatido isso sim o tempo todo e aí tem que ser com ações claras não é com discurso ação clara é qualificar ação clara é dar espaço para as pessoas trabalharem eu acho que é isso não a gente ficar nessa dinâmica porque a gente perde o discurso que é o mais importante que é o da meritocracia para agradecer todo mundo que participou que estava escutando até agora eu falo muito que a gente hoje o mais difícil e eu falo isso muito nas atletas o mais difícil hoje é a gente escutar a gente hoje quer muito falar mas quer pouco escutar os outros então eu já agradecer que vocês estavam escutando a gente aí obrigado pela oportunidade que a BTF deu me sinto muito honrado de participar com a Ana Mesa com pessoas que realmente trabalham em tênis de futebol feminino me coloco à disposição para qualquer dúvida para qualquer outro convite convido a todos aí sempre que quiserem nas equipes que eu estiver no Flamengo que é atual se quiserem saber mais do processo se quiserem efetivamente participar se quiserem estar lá assistindo os jogos estão convidados obrigado Romeu obrigado a todos vocês na mesa obrigado Glaucio por favor o tempo das suas considerações finais e qualquer assunto que você acha que seja pertinente abordar ainda queria finalizar dizendo que muita coisa do futebol feminino pode ser melhorada e deve ser melhorada mas a CBF tem que abraçar a causa a CBF ela precisa organizar melhor o calendário a CBF ela tem que se impor é inadmissível que tenhamos campeonato brasileiro em mesmas datas de campeonatos estaduais é inadmissível que campeonatos estaduais tenham premiação melhor do que o campeonato brasileiro discriminação com federações do Rio de Janeiro discriminação com federação do Rio de Janeiro discriminação com outras federações onde uma federação no Brasil tem privilégio é a federação paulista e isso é uma vergonha isso tem que ser mudado e ninguém toma uma providência não adiantamos não adianta a gente ficar debatendo sem que a CBF tome suas posições e posições indiscriminadas que ela tem tomado então acredito que o futebol feminino está crescendo está acontecendo a procura está enorme mas a CBF precisa se posicionar e ela não se posiciona ela agrada com relação a todos aqui eu queria agradecer a presença estar aqui o convite da BTF do Romeu obrigado a todos que estarem aqui nos ouvindo futebol feminino é assunto para muito tempo muitas horas precisa se tomar posições precisa que todos saibam o que acontece dentro do dentro do meio porque é fácil você chegar depois de uma copa do mundo e só falar e criticar ou elogiar resultados mas tudo o que acontece nos bastidores tudo o que acontece dentro do campo ele precisa ser debatido isso vai muito pouco à tona muito obrigado por todos obrigado por estar aqui obrigado vamos lá agora para o Jair Porto para as suas considerações finais algum tema que você acha relevante não, eu queria aproveitar mais uma vez agradecer a iniciativa agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa agradecer as pessoas que disponibilizaram o seu tempo e eu costumo dizer que eu sou um entusiasta do futebol feminino eu tenho minha carreira no futebol masculino eu nunca tive a oportunidade de trabalhar num clube feminino eu fui alçado à seleção e tenho muito orgulho disso minha vida se transformou depois que eu passei pela seleção e nunca fui a um clube porque eu nunca recebi um convite porque se eu receber eu analisar e se foi interessante eu tenho interesse de ir sim é um prazer eu adoro trabalhar com as mulheres foi muito importante esse meu primeiro contato foi em 2006 a gente já está em 2000 e praticamente em 24 foi um prazer foi um aprendizado muito grande elas são muito ávidas elas são receptivas e eu torço muito pelo desenvolvimento porque para todos nós aqui que a maioria que trabalha com futebol é muito importante que o futebol feminino alcance o patamar que ele pode alcançar porque isso vai abrir muitas portas como já está abrindo para muita gente e o resto é só agradecer mesmo muito obrigado e boa tarde a todos Marisa Pires como você citou chegou aqui a Marta Bandeira se levanta para receber os aplausos Marta primeira campeã brasileira pelo estado do Amazonas em 84 pelo Sul América uma carioca filha de general que conquistou o futebol feminino Marisa a sua a sua a sua despedida as suas palavras finais eu só eu só quero agradecer mesmo a presença de vocês né desculpe de eu falar porque eu falo muito mesmo o Romeu sempre me corta porque se deixar eu falar eu vou falar o que eu sinto né e o amigo ali falou mesmo que é o tempo é um dia para poder falar eu só sou grata a vocês por estar aí nos assistindo porque o futebol feminino em si como o nosso amigo falou ele vai crescer e vai crescer muito mais mas para quem tem amor para trabalhar não só pensar no seu bolso e esquecer coração muito obrigada bem eu vou agradecer aqui a todos os convidados ao Fernando Pires da BTF pelo convite dizer para vocês que o futebol feminino as mulheres do futebol passaram por injustiças absurdas muitas vezes hoje pouco divulgadas mas nós chegamos ao ponto de 2001 ter um campeonato paulista onde o critério de seleção foi a beleza das jogadoras e é onde aí você destruiu o sonho de centenas de meninas super habilidosas que não podiam jogar se estivesse com o cabelo curto uma série de coisas então isso explica também que às vezes o mau resultado tem que vir para você repensar toda uma estrutura que foi muito errada e ultimamente nós tivemos um campeonato brasileiro da série A2 que teve o absurdo de colocar três clubes do Rio de Janeiro no mesmo grupo e provocou um rebaixamento absurdo não havia o critério técnico possível daquela forma e a gente entende a dor do Glaucio fomos contra isso e brigamos muito fomos solidários tanto que não estamos mais na casa mas hoje o futebol feminino ele é um mercado em expansão no mundo todo traz salários atraentes você tem hoje inclusive as seleções dos países árabes não é Fernando que sempre foi um mercado muito importante para os treinadores brasileiros seleções e clubes dos países árabes se abrindo para treinadoras e treinadores então realmente é interessante que vocês estejam aqui escutando esse debate porque podem ter realmente oportunidades interessantes de trabalho a partir desse bom ponto e é importante conhecer as mazelas para que a gente possa corrigir um abraço a todos e obrigado pessoal a gente está terminando a mesa aqui do futebol feminino mas eu tenho que fazer uma consideração ontem tivemos na fisiologia o professor Astrogildo e os outros professores você participou também estava aqui mas viu sobre a situação do transgênero então eu acho que o futebol feminino não tem espaço para isso a gente tem que pensar que a situação de masculino e feminino não tem possibilidade de imaginar que o nosso futebol abra as portas para uma situação dessa absurda que já existe a situação do atletismo da natação e eu fico preocupado que as coisas acontecem a gente fica esperando e elas acabam acontecendo mesmo então o futebol feminino acho que não vai acontecer isso eu acredito que não Fernando eu só sempre acho importante a gente não relativizar para o problema a gente não ter uma posição tão forte sem entender os problemas pontuais você tem questões de adolescentes tem questões morfológicas sexuais desenvolvimento assim mas eu concordo com você que após a puberdade principalmente depois de formada a constituição do homem não deva participar de esportes femininos mesmo com a mudança com a cirurgia de mudança de sexo sim então que pelo menos que haja uma terceira opção de um campeonato para esse pessoal então que não tenha o futebol feminino invadido por essas situações que é um desequilíbrio total para as mulheres então vamos tirar a nossa foto somente um aviso nós vamos fazer uma inversão aqui na na ordem da nossa programação então nós vamos que é isso que é isso Obrigado.